Olá, me chamo Carolina Pinheiro Sampaio e sou bolsista PIBIC de um projeto intitulado Avaliação de Comprimidos de Dipirona com enfoque na partição e duplicação de dose, sob orientação da professora doutora Edith Cristina e em parceria com nosso grupo de pesquisa, o Núcleo de Pesquisa em Análise de Medicamentos, o NUPAM. A Dipirona é um dos medicamentos mais utilizados para o tratamento da dor e da febre, sendo um potente analgésico e antipirético que faz parte da classe dos anos, os anti-inflamatórios não esteroidais, sendo indicada para patologias como cefaleias, neurogias e dores reumáticas. Pode-se substituir o ácido acetostalicílico no quadro da febre quando ele não é recomendado, como é o caso do tratamento das arboviroses, a exemplo da Dengizic e Chikungunya. E mais recentemente, é um dos medicamentos de escolha no uso paliativo para o tratamento do COVID-19. Além de constar na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAMI, fazendo parte do anexo 1 da Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. Então, é notória a relevância e a importância da dipirona no Brasil. Entretanto, um aspecto que deve ser elevado em consideração quanto ao seu uso é a prática da partição ou duplicação de doses. A duplicação nada mais é do que ingerir mais de um comprimido para alcançar a dose desejada, enquanto a partição é dividir o comprimido para alcançar essa dose. Então, esses procedimentos têm sido realizados há vários anos. Entretanto, até o momento não é possível afirmar que há uma uniformidade de dose entre os comprimidos administrados. Essa partição pode ser feita com os partidores, como mostra nessa imagem A, ou com objetos cortantes, exemplo da faca, na imagem B. Com isso, pequenas alterações de concentração do princípio ativo poderiam ocasionar falha na resposta terapêutica ou ter efeitos adversos importantes. As consequências farmacocinéticas da partição de comprimidos ainda estão desconhecidas, visto que existem poucos estudos sobre esse tema ainda. Então, esse trabalho é uma revisão de literatura realizada por consultas em compêndios oficiais sobre a prática da partição de comprimido e duplicação, bem como em bases de dados abertas através de buscas de referências sobre essas práticas, utilizando as seguintes bases de dados, a Scientific Electronic Library Online, a Cielo, PubMed e Google Scholar. Os descritores utilizados foram partição de comprimido, dipirona, partição de comprimido de dipirona e duplicação de comprimidos. A seleção dos artigos incluiu aqueles que descreviam os métodos para a técnica de partição de comprimidos. Então, qual a vantagem e desvantagem dessas práticas? Como vantagem, a gente tem a flexibilização de doses, a facilidade de deglutição, principalmente para as pessoas idosas e as crianças que possuem mais dificuldades, além da redução de gastos como medicamentos. E como desvantagem, a gente tem a dificuldade de partição, divisão em partes desiguais e perda de produto. Geralmente, essa divisão resulta em variação do peso entre as partes do comprimido, podem alterar o resultado terapêutico, dificultando assim a determinação da resposta ao tratamento. Os compêndios oficiais nos trouxeram que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, Anvisa, não possui nenhuma norma publicada a respeito, possui apenas uma recomendação sobre essa prática em seu site. Já em março de 2001, a farmacopéia europeia foi a primeira a incluir o teste de homogeneidade de conteúdo ou de massas para partes subdivididas de comprimidos sulcados. Enquanto nos Estados Unidos, embora não exista padrão estabelecido para a parcial de comprimidos, a farmacopéia americana USP estabelece critérios para comprimidos inteiros, determinando que a variação de peso ou homogeneidade de conteúdo de cada comprimido ela deve estar entre 85% a 115% do declarado. O armazenamento das partes comprimidas também podem interferir na sua qualidade, uma vez que ficam suscetíveis a problemas de estabilidade, como maior friabilidade para alimentação e alteração no prazo de validade. Como resultado, não foi encontrado nenhum estudo abordando a partição de comprimidos da adipirona, porém foram encontrados alguns estudos trazendo a secreção da partição com outros princípios ativos. Dois estudos que chamaram a atenção foi um por dois estudos diferentes com o mesmo medicamento e terem resultados diferentes, e o outro foi a partição do ácido acetossalicílico, pois é um medicamento bioisento igualmente como a adipirona. Nessa comparação, ambos avaliaram os mesmos medicamentos, a paroxetina, a risperidona e a certetilina. Enquanto para o estudo de 2003, realizado por Rachel e colaboradores, apenas o primeiro medicamento, a paroxetina, passou no teste de acordo com a USP. Já para o segundo estudo, realizado em 2005, todos os medicamentos passaram na avaliação utilizando os critérios da USP. Os autores do estudo atribuíram um sucesso ao modelo do partidor utilizado, pois eles possuíam hastes que auxiliavam no posicionamento do medicamento, minimizando assim o movimento dos comprimidos durante a divisão. O outro estudo que chamou a atenção foi o realizado em 2010 por Pinheiro, no qual foi avaliada a partição do ácido acetossalicílico, que é um medicamento bioisento igualmente como a adipirona, e foi indicado que houve uma grande variação de peso e uniformidade de fármacos nos comprimidos partidos. Assim, a posologia não ficaria garantida, podem não acarretar no comprometimento do tratamento e da saúde do paciente. Então, qual foi a recomendação que a Anvisa trouxe? Ela disse que para acontecer essa partição, o comprimido tem que ser sucado, apresentar uma baixa toxicidade, uma janela terapêutica larga, uma meia-vida relativamente longa, e que não tenha revestimento de liberação entérica ou formulação de liberação prolongada. E a adipirona adere a todos esses requisitos, podendo então ser realizada essa prática. Como considerações finais, eu trago que há uma escassez de estudos que avaliam a partição dos comprimidos, e os que existem atualmente são bastante antigos, e que é necessário esse tipo de literatura por ser uma prática usual. Além disso, é preciso padronizar esses testes, visto que houve divergências dos resultados com os mesmos medicamentos. Então, exatamente por ser uma prática recorrente, é preciso que o método para avaliar essas questões estejam presentes na farmacopéia brasileira. Por fim, eu gostaria de agradecer a atenção a todas e agradecer a oportunidade de falar sobre esse projeto, que é tão importante e tão atual. Muito obrigada!